Estão abertas as inscrições para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Você, estudante, que tem interesse, então, em já ter uma experiência de como que é atuar no campo, para você que cursa algum curso de licenciatura aqui do IFC de Canindé, já pode, então, participar deste programa. O edital já, inclusive, está aberto para você que está nos assistindo. Então, está esperando o quê? Faça a sua inscrição. Conversando com a nossa equipe, traz as informações, então, o professor do curso de Pedagogia aqui do Instituto Federal Campus de Canindé, o professor Igor Rodrigues, que traz para você que nos assiste, esclarecendo todas as dúvidas a respeito das inscrições para o tão conhecido PIBID. O PIBID é o Programa de Iniciação à Docência, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. É um programa que já existe há vários anos na rede pública de ensino superior, tanto para universidades estaduais como instituições públicas federais, e é voltado para estudantes dos cursos de licenciatura, cursos que formam professores. Então, as atividades desenvolvidas pelos estudantes que ingressarem nesse programa acontecerão no ambiente escolar, nas escolas da rede pública. Esses estudantes serão recebidos por um docente, que é regente de uma turma da educação básica, e esse docente atuará como supervisor das atividades de iniciação à docência para os nossos estudantes aqui dos cursos de licenciatura. Hoje, o edital disponível tem vagas para os estudantes dos cursos de pedagogia, educação física e matemática. Vale ressaltar que ele oferta oportunidade para aqueles que já estão começando a sua carreira. Quantas vagas temos aí? Inclusive, o edital já foi lançado para aqueles que tenham interesse em adquirir todas as informações de como participar do programa. Perfeito. Todas as informações para o processo de inscrição e de seleção para as bolsas de iniciação à docência do PIBID estão disponíveis no edital, que está no site do IFCE Campus Canindé, no www.ifce.edu.br.canindé. E lá, todas as informações estão disponíveis. Atualmente, o edital disponibiliza 30 vagas, 24 para bolsistas, que terão uma bolsa remunerada, e 6 vagas para voluntários, que são os estudantes que ficaram classificáveis, mas poderão atuar como voluntários no projeto. Então, serão 30 vagas para o curso de pedagogia, 30 vagas para educação física e 30 vagas para matemática. E como que este programa impacta a vida destes jovens estudantes já no começo de suas carreiras? Perfeito. Um dos grandes potenciais que o programa de iniciação à docência traz é ele proporcionar aos estudantes o primeiro contato com a educação escolar na rede pública de educação básica. Então, os estudantes dos cursos de licenciatura que estão nos seus semestres iniciais, a partir do primeiro semestre, podem participar. Então, desde o início do curso de graduação em licenciatura, eles poderão ter o contato com a realidade da prática escolar no ambiente real, certo? Sempre sob a supervisão de um professor da rede pública e com a coordenação diária de nós, docentes do curso de pedagogia, de educação física e de matemática daqui do IFCE. Então, essa parceria envolve esses três agentes. O professor do IFCE, coordenador diário desses cursos de matemática, educação física e pedagogia, um docente supervisor que atuará na escola e o conjunto de estudantes que serão os bolsistas, bolsistas remunerados e voluntários desse programa. Então, esses três agentes em conjunto proporcionam uma experiência mais próxima da realidade para os estudantes desses três cursos de licenciatura. Então, as informações já estão aí para você que nos assiste. A gente reforça, principalmente, a importância deste programa para você que está nos acompanhando, você que com certeza planeja futuramente ingressar no ensino como professor, certamente esta é uma grande porta de entrada, pois não há nada que ensine mais do que a experiência. Assim, você pode ver na prática a vivência, a sua vivência futura, na verdade, que você terá como um grande profissional da educação. As imagens são de Paulo Victor, eu sou João Lucas Alves, retornando para os estúdios. Então, vamos lá.